Música Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês a ilustre presença da minha digníssima senhora Soft E hoje, mano, nós vamos fazer um desafio, um desafio muito bacana Que quem perder vai ter que pagar uma prenda Tem que pagar uma prenda Tem que pagar uma prenda Mano, o canal da senhora Soft vai estar aí na descrição Primeiro link na descrição Corre lá e fala que vem pro Tio Tio Maiconsoft Demorou? Mano, nós temos aqui duas escolhas Temos um ovo cru Ele vai cair Temos um ovo cru E temos um vidrinho lindo de pimenta Corporação do satanás Esse aqui, mano, foi esquisita Essa daqui é esquisita Olha pra você ver Nem Jesus esquece, irmão Mano, então já regaça seu like aí Deixa seu like mesmo Se inscreve no canal Ativa o sininho E é isso aí, mano, ela já tá até sabendo E aí, tá preparada pra comer o ovo hoje? Não, não Mano, o desafio vai ser o seguinte Vamos descer aqui três vezes E quem for mais longe com esses fosquinhas Ganha Quem for mais longe duas vezes ganha Beleza? E depois nós vamos pras outras duas Deixa eu explicar isso, tipo assim Cada prova vão ser três rounds Pronto Ótimo Isso, brincadeira, mano Virei fodão, hein? É, mano? Dá um beijinho, dá um beijinho Ah, mas depois de ovo aí eu não quero um beijinho mais não, tá? Não Mano, então vai lá O negócio é o seguinte Partiu, preparou E se você tá gostando da série, mano Se você gostar da série Comenta aí, gente Deixa no comentário Deixa o seu like Aproveita que é de graça Tá bom? Vamos lá, mano Vamos lá Vou começar Pode ser? Ou dois ou um? Não, pode começar Ótimo Você já falou que carro que é o seu, né? Já falou É um fukete É um fuketezinho O dela também é um fukete rosa, tá ligado? É pra ter no chão, mano É Eu tenho que contar lá Nossa, mano Ele é muito sambado A pobre Gisélena, ó E aí, quebrou o Mutu Quebrou já? Ah, quebrou Ele não aguenta isso aqui, não? Parou no quebrou Não, ó Foi três 150 Foi 150 Foi 150 Foi três pauzinhos do 100 Não foi, não? Foi três pauzinhos do 100 Eu tenho certeza Então é 130 Eu não tenho carro com a frase 150, não Eu acho que foi 130 130 Beleza 130 Vai que é tua, taparão É meu, taparão Eu quero Vai comer ovo Hashtag vai comer ovo, galera Ah, vamos ver Hashtag vai comer ovo Ih, você não tá vendo embaixo Meu Deus do céu Aí eu que ganhei uma de graça Vai, vai Vai O que é que tem aqui no carro? Só lotaria Primeiro deu eu, mano Eu acho que eu Ela me desafiou, galera Vou falar um bagulho pra vocês Ela me desafiou Tá ligado Eu não estava querendo um desafio desse Porque eu sabia que ela ia perder, entendeu? Então volta Volta lá, seu azulzinho Vou lá Vou tirar o seu Meu penelo, Felipe, te mostrar Vou tirar esse penelo aqui também E vambora, mano Primeiro, segundo round Microsoft na tranquilidade Oi, fechado pra você, ó Vai? Vai eu fechado? Vou não, ela Você não botou a câmera pra baixo Você ficou apavorada Você ficou apavorada Você ficou com seu óleo de sandero aí Em cima de meia Ficou apavorada Tá gravando, né? Tá gravando Ó, 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 ó Agora deu 100 Não 130 de novo 130, tá? Você tá achando o quê? Você não tá passando isso? Minha filha, mas eu tô com fusca Ah, então bora Então eu vou te mostrar agora O que que é dar 500 Ô, gente Eu vou dar uma colher de chá pra elas O que que vocês acham de eu trocar o carro dela? Não Pode deixar o fusquinho Eu vou dar 500, não sei 500 com fusca 500 com fusca Vai lá então Deixa eu ver se é isso tudo mesmo Vou acertar ele bonitinho Assim, o que você colocou na beirinha ali Por maldade É maldade? Eu? É maldade Menino, nem maldade eu tenho no coração Menino, maldade Mostrou-se Agora eu vou mostrar-se Onde que a perdeu? Ah, perda Você me deu muito bom Você desespera, velho Mano, tem o controle aí, ó Vai, vai que dá, vai que dá Vamos lá Vou de trás Vai, vai De trás, senão você tá acelerando Como é que você vai de trás? Tem que dizer, né? É Tinha que ter cortado a merda Ô, meu pai do céu Amor, você já Eu acho que você não chega nem no 100, não Não, fala não, não vira mais não É? Olha lá Você já usei o show ali Já sai do seu show Você não viu Agora vai 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 Aê Cu dignidade Cu dignidade Caiu pegando fogo Não, mas pode contar aquela pecinha que tá aqui na frente, ó Tem uma pecinha logo aqui na frente, ó Não, na pecinha não Ah, pecinha conta também Só conta a pecinha que tá do volante no banco Tá bom Tá bom Mano, primeiro aqui a gente arrematou o passinho, tranquilidade, entendeu? Tranquilidade Já tá 1 a 0 pra mim, beleza? Hum, vamos ver o restante agora O que você vai escolher? Olha pra você ver que eu queria Não terminou ainda? Não, eu sei Não é só pra você ver Eu tô te pedindo pra você escolher A vida pra ele que ainda tem mais quantas? Tem mais duas Dá pra virar Mano, vamos então pro próximo evento É, galera, voltamos aqui, entendeu? E agora nós vamos fazer uma rampinha ali onde você chega mais longe também, do mesmo jeito Só que você tem que pegar uma rampa Uhum Entendeu? Então vai lá Campeão, né, o primeiro atual campeão Não, eu vou estudar primeiro os seus passos Vai estudar meus passos? Gostou os passos Então vamos lá, galera Olha, nós estamos de passatão Olha o corpo desse bicho, velho Que coisa top Ah, é essa aqui E mirar essa bichinha aqui Olha, caí no 20 do 30 ali, não foi? 40 Hã? Não Ah, tá Ah, não, tem que ser na hora de cair, então É porque tem muito longe, tá vendo? Então você tem que pegar a rampa Olha, eu cheguei Eu tô entre o... Agora é um 45 Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui, pode? Não Deixa eu ver, pô Deixa eu ver, pô Deixa eu ver, pô Não, vai começar com uma bladuagem aqui, hein? Aqui lá atrás, meu irmão Eu tô me sentindo aqui Então aqui, ó, eu cheguei quase nos 50, tá vendo? Beleza Ah, não Deixa eu voltar, né? Aí Agora vai Vamos ver, gente O que que vai acontecer? Ó, lembrando que o canal da Lê tá na descrição, a senhora só Desculpa Posso colocar esse truque? Vai lá Olha que delícia De paturo, cara Quase eu acertei Eu fiz dez metas a mais, vamos dizer assim, hein? Não, na verdade aqui, se contar, ficou quase na faixa indo pra lá Olha aqui, você vê, oi Não, eu passei... Aqui a faixa Então, minha filha, mas eu... Vira de novo, volta de novo Porque, ó, eu passei naquela faixa ali, ó Ah, me respeita, rapaz Tá querendo roubar onde aqui, rapaz? Ah, vamos lá Ó, a gente tinha uma com a sorte de novo, hein? Ah Vamos com... Hashtag é com o meu ovo Vai perder, vai perder, vai perder Ih, perdeu Hashtag é com o meu ovo, ó Agora eu vou de ladinho Nossa Senhora Agora eu caí mal pro cara Quarenta metros Nossa Não, você parou no mesmo tanto No mesmo tanto não, eu parei ele aqui, ó Na última Puta doidona, Zé É mesmo Beleza Quarenta Eita, fumando chumbi Tá fumando chumbi agora Ó, beleza Quarenta Eu cheguei quase no quarenta Vai lá Rapaz, tá começando a ficar difícil Essa aqui é um pouco mais difícil, hein, galera É É, você daqui não sabe como é que vai ser a última Eu vou me concentrar... Vai Ah, satanás Ah Dá glória, irmão, dá glória Ah, toma no oi Passou Passou de mim, mãe Passou de mim, mãe Eu tava um pra trás Um a um, hein Não é Ahn? É, ficou na faixa branca Você ainda ficou nas faixas pretas É O meu ficou aqui no meio É Deu o C Um a um Um a um Um a um Falta a última Falta a última, uma negra Falta a última Vamos lá Partiu, galera, partiu Eu acho que agora tá eu, hein Agora tá eu Ó, gente Já cheguei embrasado, hein Já cheguei embrasado Ó, ó, ó Se liga só Não vai Eita Ó Mas eu acho que conta Porque tinha que contar Passar certinho Como assim? Eu acho que conta Na prancha lá Não, oi O negócio Rampei A ideia é rampar, não é não? Sim, não Não saí comigo, gente Não, a ideia é rampar Agora eu fiz 50... Quase 50 metros É A ideia é rampar Depende de que ano você tem Você tem que ir rampar de qualquer jeito, minha querida Você não consegue não rampar ali, não? Ó Tô doidona, né? Sempre arrumando pretextos em cima de mim Vai Ah, vai perder Ah, você tá brincando? Não, vamos voltar Vai perder Tira o dedo daí Vai Vou dar uma folga, ok? Eu já sou campeão Não sei se ela perder aí, tá ligado? Vou dar uma folga Vou dar uma folga Treinar aí, velho Hashtag tem que treinar Tira o dedo, tira o dedo Não, Gui, tá sem o dedo Tira o dedo desse acelerador, mulher O que foi? O seu foi onde? Foi quase 50 O meu foi quase 50 E eu tava Tá no 45 Tô no 45 Tô no 45 Olha aqui a bunda do carro A bunda do carro Ô, gente A regra é clara A regra é clara Olha que assombra Vou deixar você ganhar esse no grito Vou deixar você ganhar esse no grito então Pode ser? Tá bom Essa é a ganhar no grito Vou deixar ela ganhar esse no grito O que vocês acham galera? Vou deixar ela ganhar no grito, tá bom? 1 a 1 então de round 1 a 1 Vamos pro último round então Vamos pro último round Batendo lá em cima Você lembra dessa? Eu lembro Pois é, então galera Já deixa o teu like Comenta aí quem vai ser o campeão Tá 1 a 1 os round Se você não assistiu tudo aí, mano Assiste o que você tá pulando no vídeo aí, meu irmão Volta logo aí Volta aí Eu primeiro? Vai primeiro Vamos lá, né Pesado, descer na Serra da Coutilha Bonitão Vai e bora Não passa mais não, né Eita Escapa mais não, né Não, ó Quebrei Agora é na banguela Vou ter que subir na banguela Feio, amor Eu subi com... Quanto por cento? 50 50 50 50 Cheguei no 50 Tá Só deixar o carrinho Vou deixar o carrinho Com certeza Vem Vão rolar 50 metros, galera Agora eu vou comer um vinho Não tem como passar de marcha, viu Vai até quebrar o motor Ei, delícia, olha Dá pra descer essa serra chutada, velho Vai dar dano até quebrar Aí, agora tá descendo a banguela Vai pra pegar o velô Não joga um de nada assim, não Não, tô toda desculada Você que falou pra deixar Foi ela que falou pra deixar Foi Foi O problema é que foi Então, pera aí Você que falou pra deixar Não fui eu Vai lá Vou deixar mais uma vez Porque eu sou uma amizade, hein Aham, tá bom Um Cinco Quatro Três Dois Nossa, deu nem pra poder negoçar Já fui pra bala Soltou o pé muito acelerado Ah, mas deixa eu assustar Que isso aqui é coisa de A gente não chegou nos cinquenta não É porque Se tivesse chegado não deu pra ver, né Deu pra ver sim Tá na quarenta Deu pra ver, galera Ah, quarenta Tá bom Deixando quarenta Eu vi quarenta Eu vi quarenta Tá bom Então é eu agora Te deixa eu ganhar Eu ganhei do mesmo jeito E eu te deixo agora Deixa eu ganhar Um a zero pra mim Aqui eu já decelero mais não Ah, não Já tá indo Ele vai estourar o motor Ó Agora é Agora eu embalo o cibernete Pô O bicho tá embalando, meu filho É agora Passei os quarenta Não, você tava no quarenta Eu passei os quarenta Eu passei os quarenta Eu passei os quarenta Eu passei os quarenta Vé, tu quer roubar na minha cara, mano Não, logo É, ué É, ué Tá certo aí Tu tá querendo roubar na minha cara Não, não Vai lá Vai ficar burro Você tá sabendo Aqui, ó Só vou falar um negócio pra você Tá sabendo que se você não passar de quarenta nessa aí Tu vai comer um ovo Cru Só que não vai rolar Não vai rolar, cara Eu vou bando lá Vai lá Vai lá Tá não sei o que eu Quem é o ovo Não vai rolar Ai, que tanto Ai, que tanto Agora é a nega, agora é a nega, agora é a nega galera, agora já era, quem será que vai comer o ovo? Pô, vai tudo isso pra disputar aqui, mano, eu achei que eu ia ganhar mais fácil, mas também eu dei muita moral pra você, se eu comer esse ovo aí, eu dei muita moral pra você, tá sabendo, eu deixei esse vídeo 3 vezes, E aí meu, vamo lá, mano, não tem que subir muito, tem que subir, pô, ele tem que pagar a chegar a 1.60, né, se todo mundo vai ficar um pouco, 40, de novo, passei os 40, 40, eu tô chegando pelo limite dele, 40 de que? Dependendo do ponto de vista... É o infinito! A novela foi retinha agora, mano! Nossa, que pariu, eu bati não, caramba, filho do barco! Passei, fui nos 50. Passou 40 também. Não, eu fui nos 50, amor. Fui não. Fui nos 50. 50, você tá querendo ganhar no grito, Zé. Não, é que você... Me respeita, aqui ó. Dá pausa aí, vê se eu não fui nos 50. Não, 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 não. Então vai de novo, eu quero que todo mundo lhe dá um pause, e volta aí pra ver se eu não fui até os 50. Você também não sabe vestir na canta, tem que vestir na canta. Mão, virei a fuga tava lá, se passou do 40 é o quê? Chega lá em cima ou 50. Vai de novo! Ninguém tá querendo comer o urso, cara. Vamo lá. Agora eu quero ver só, vou marcar bem onde você tá indo. Vamo trocar de carro então. Vamo fazer um bagulho de carro, Thiago. Vamo trocar de carro. Vamo trocar de carro. Vamo trocar de carro. Você escolhe um, eu escolhi um. Olha lá, você não vai apertar ali, não quer ir lá e vai descer na lateral abaixo. O seu cachorro. O seu cachorro. O seu cachorro. Aqui ó. Isso. Eu escolho um, você escolhe um ou eu escolho outro? Tá bom. Dois. Dois de baixo. Não vou dar conta. É um gosteiro de baixo. Mas vai esse. Eu acho que esse baixo é barato de mão. Não foi mais rápido quando der essa paradinha de tempo. Então tá. Vamo ver se tu é isso tudo mesmo. Vai perder com ele. Quer ver? Tá bom. Quer ver? Vamos sim. Quer ver? Então vamo lá. Vai perder com ele, ó. Vamo. Eita. Eita. Vai do céu. Até que eu me confiei. Ele é bonitinho. Mano. Descente que Deus quiser. Vambora. Vamo. É. Eu quero ver se é controlar. Descer no sangue. Ha 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 ha. Ele vai ficar mal. É. Tá batendo perto. É. TETO. IHU. Respeita. Ué, mas se bateu no teto, eu vou bater no teto. Eita. Se você não bater no teto, hein. Se você não bater no teto, Fih. Se você não bater no teto, Fih. Você já tá automaticamente desclassificada. Se eu não bater no teto? Pois é. Se você não bater no teto, vai de novo? Ah. Eu podia bater no teto. Se você não bater no teto, você tá automaticamente desclassificada. Vai comer ovo. Ovo e pimenta. Você escolhe. Eu prefiro. Vai, minha filha! Vai, minha filha! Tá indo! Ixi! O chão tem fogo! E o mais próximo! Não, cara! Não, cara! Perdi uma rosa! Eu tinha meu parentão! Não, eu cheguei a 50 e voltei! Tudo bom! Você ganhou! É campeão! É campeão! Agora foi justo! Foi justo! Foi justo! Vamos tomar o ovo! Você quer clave para você? Não, mas eu tenho que focar nesse ovo aí! Pera aí! Pera aí! Amigos da Rede Globo! Foca o ovo! Aí! Meu Deus do céu! Olha a bagunça que ela está fazendo aqui na minha mesa! Aê! O ovinho para você! Bonitinho! Oba, 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 oba! Você vai botar na boca, não precisa engolir, né? Não, você tem que engolir, senhor! Vai! Abra a boquinha! Já dá um tapinha na garganta! Dá um tapinha na garganta! É o Zezé de Camargo! Vou cantar igual a ele! Vai! Ele já levanta! Tampa o nariz de uma vez! Olha o foco, galera! É a coisa do dia! Ai, não dá por isso! Vai! Tem dificuldade! Engole! Eita! Não! Não! Ah! Ah! Galera! Olha que eu achei que estava ficando legal! Mano! É! É! Se vocês querem mais vídeos disso aí... Que legal! Que legal! Não se esqueça de deixar nos comentários... Eita porra! Não se esqueça de deixar nos comentários! Ativa o sininho! Deixa o seu like, demorou? Vamos ficando nessa, mano! É nóis! O canal dela está na descrição! Falou! É o nosso amor de Deus!